Olá queridos, uma semana se passou desde que eu postei meu primeiro web vídeo. Meu nome é Marcos Vinícius, vulgo MVS, e hoje eu quero desconstruir um tema tanto quanto incomum, tanto quanto assustador para os evangélicos atuais, que no início se converteram a Jesus, mas que depois foram convertidos para a igreja, e se você se escandalizar com as coisas que serão ditas aqui, eu sinto te dizer, meu querido, que você está com os sintomas do vírus maligno que as igrejas evangélicas estão proliferando por aí. Pois bem, esse tema que eu vou falar hoje, ele está baseado em um acontecimento bíblico que está registrado ali no livro de 1ª Reis, no capítulo 18, do versículo 20 até o 40. Eu não vou ler aqui o texto porque eu não quero me tornar longo, tá bom? Então, portanto, se você quiser ler aí o texto, dar uma pausa, dar uma lida no texto para poder me acompanhar, fique a teu critério. Se você já conhece a história, viaja comigo nessa desconstrução que eu creio que Deus vai falar contigo hoje. E o texto fala de uma avassaladora vitória do Deus verdadeiro, que criou todas as coisas sobre o Deus que foi criado por homens chamado Baal. Então tá, você que leu, você que conhece a história, vamos dar uma viagenzinha e falar um pouco sobre isso. E o tema que eu quero falar hoje é Feiticeiros Evangélicos vs Feiticeiros de Baal. Isso mesmo, você acabou de ouvir. Às vezes eu penso que os feiticeiros evangélicos, tá, eles são piores que os feiticeiros de Baal, pense bem comigo. Vamos dar uma caminhada sobre o que você leu aí, sobre esse texto de 1ª Reis. O profeta Elias, ele está no monte em confronto contra os profetas de Baal, a fim de que o verdadeiro Deus responda com fogo ao sacrifício prestado por ele. Aí de um lado você encontra ali os profetas de Baal e do outro Elias, que é o profeta representante do Deus dos exércitos. preste atenção que eu não quero aqui me prender no contexto dessa história, pois, nesse caso especificamente, não será relevante, tá bom? Então tá, tá ali os profetas, tá ali Elias, começa o ritual por parte dos profetas de Baal. Os profetas de Baal erguem um altar ao seu Deus e começam com seus longuíssimos mantras e depois de muita humilhação, como o culto a Baal, eles agora começam a se autoflagelarem, você vai acompanhando o texto e você vai ver. Eles começam a se autoflagelarem ao redor do altar ali edificado. É, e se cortam mesmo com enchiletes até sangrarem, se chicoteiam, como quem entra num trânsito terrível e o tempo vai passando, vai passando e nada acontece, absolutamente nada acontece. Então o profeta Elias começa a indagar esses profetas com as seguintes frases, será que Baal está viajando ou tirando férias? Ele diz, será que ele não está dormindo? Chame mais alto, pode ser que ele esteja surdo. Então Elias faz uma simples oração e o Deus responde com fogo, recebendo o sacrifício ali de seu servo. Agora, preste atenção numa coisa que eu vou falar aqui, eu não quero comparar aqui os feiticeiros evangélicos com o profeta Elias, tá? Eu quero comparar aqui os feiticeiros evangélicos com os feiticeiros de Baal. Pense bem comigo, meu irmão, hoje os feiticeiros evangélicos, tá? Os feiticeiros evangélicos seguem essa mesma ordem de culto, preste atenção, ergue-se em um altar, você vai se identificar, você que frequenta alguma igreja evangélica, você que já foi, eles erguem um altar, que chamam de altar de louvor e adoração, que quase sempre acaba em aeróbica, física e psicológica, tendo em vista que muitos aproveitam essa hora para descarregar o estresse diário, né? Eu digo isso porque muitas pessoas já me falaram, olha, você também já deve ter ouvido muito isso, ou até mesmo falado, né? Pessoas dizendo assim, hoje eu louvei tanto que estou até mais leve, depois de um dia desse eu estava mesmo precisando louvar. Quem já ouviu isso? Ou até mesmo não pronunciou essa frase, né? Depois começam ali os seus mantras, suas orações sem sentido, sem discernirem de fato o que estão falando e a quem estão orando, que é o pior de tudo, fazendo assim orações excessivamente repetitivas e orações essas, meus queridos, que o próprio Jesus adverte mais tarde ao seu discípulo acerca dos fariseus, você pode conferir lá em Mateus capítulo 6 do 5 a 8, parece que aquilo ali está escondido, porque ninguém presta atenção naquele texto, entendeu? E o mais escandalizador, o mais escandalizador, meu parceiro, é que os feiticeiros de Baal, eles se autoflagelam, você vai ver aí que eles se cordam, sangram, enquanto os evangélicos flagelam-se entre si, eu, eu mesmo, já vi muito conferencista famoso no mundo gospel, tá? Homens que hoje estão no Senado lá, representando a igreja evangélica, sim, assisti mais de quase uma hora, uma hora e meia, até duas horas de massacre aos ensinos bíblicos concernentes a graça de Deus por Jesus, e entre uma frase e outra, o pastor chamava aos que estavam no seu auditório, que era uma igreja, de olho de coruja, queixo de concreto, iceberg e por aí vai, entendeu? Pasme, meus irmãos, que enquanto eles os xingavam, o auditório dava glória a Deus, mas a igreja dava glória a Deus, tipo, concordando com o que ele estava falando, com o xingamento que ele estava proferindo em cima deles, então é um absurdo, é um absurdo, há uma música aí, bem conhecida também, que está sendo bem ouvida, muito cantada pela boca dos evangélicos, chamada Sabor de Mel, é, talvez você vê a tua memória qual música que é, essa música tem uma parte que fala assim, olha, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco, e mais abaixo, a tua vitória hoje tem sabor de mel, se minha vitória com sabor de mel for a vitória sobre meus irmãos, sobre o meu próximo, eu não quero dessa vitória, eu quero ser semelhante a Jesus, que nunca quis estar nos palcos, mas sim com a plateia, isso mesmo, aliás, o único e glorioso palco dele foi a cruz do calvário, esse palco sim, só a ele pertenceu, e lá ele deu um show, um show de amor, perdoando o ladrão da cruz e toda a humanidade, e não cobrou cachê, a entrada foi franca para quem quisesse ver, e o final desse show, meu parceiro, foi a sua graça, que ecoa até hoje nos quatro cantos dessa terra, graças a Deus por isso, mas o que é mais terrível nessa comparação entre os feiticeiros de Baal e os feiticeiros evangélicos, é que os de Baal se autoflagelam, você vai ver aí, porém nenhum deles joga um pouquinho de querosene, e nem mesmo outro traz álcool, e nem outro acende um palitinho de fósforo por baixo, sem que ninguém veja e produz fogo, para que sua honra e honra do seu Deus não seja manchada, essa é uma das maiores diferenças entre os de Baal e os chamados evangélicos, que se vê por aí, eu tenho visto muito isso por aí, e sei que você também, o culto, alguém direciona uma oração, diz que temos que consertar o nosso altar, para Deus mandar fogo, então todos começam suas orações, então passando algum tempo, o fogo não veio, começam então a se flagelarem entre si, com olhares, e palavras como por exemplo, a glória a Deus, queixo de concreto, só de coruja, e os que sorrindo dizem, fala a Deus, quem não já ouviu isso? Enquanto alguns olhares, condenadores se cruzam, flagelando-se uns aos outros, e depois é notório que o fogo não desceu, se bem que nem poderia, e apavorados eles dizem, se somos homens e mulheres de Deus, que desça fogo do céu, uma grande demonstração de que não sabem o que falam em oração, e nem a quem estão orando, meu parceiro, e o fogo ainda não desceu, então eles decidem dar uma ajudinha a Deus, essa ajudinha aí você ouve constantemente, alguém diz assim, olha, há um levita, um levita, cante um corinho de fogo aí, o mais conhecido como o forró, cante um corinho de fogo aí mesmo, para avivar esse povo, e o chamado levita, o chamado levita, se presta ao ridículo papel de trazer o querosene, enquanto isso os chamados vasos de fogo, trazem o fósforo, mais conhecido como falar em línguas, que será aceso pelos sapateados, que são conhecidos como os sapatos de fogo, né, isso não parece muito, meu parceiro, com aquela dança dos feiticeiros de Baal, há um Deus sem amor, que se alimenta da auto-flagelação dos seus servos, os feiticeiros de Baal se cortavam e se humilhavam até morrerem, mas não colocaram fogo estranho diante do altar do seu Deus, contudo, os chamados evangélicos tentam salvar o seu Deus e sua reputação, oferecendo um fogo estranho, no que eu te indago agora, acaso o Deus dos exércitos não será o Deus verdadeiro? Eu digo uma coisa, meu parceiro, e respondo a essa pergunta, que os feiticeiros evangélicos é que não são homens de Deus, tá bom? Conto com a tua ajuda e espero que você tenha se alegrado com esse evangelho verdadeiro que eu tenho pregado aqui, tá bom? Curta esse vídeo e compartilhe também aí na sua página do Facebook, saiba que compartilhando, cada vez que você compartilhar será um missionário que você vai estar enviando aí para os lares, cada iPhone, notebook, tablet, enfim, paz absoluta, valeu, tamo junto, até breve. E aí E aí E aí